E eu sigo Olá irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos explorar um sonho profético, incrível vivido por São João Bosco, que promete trazer uma profunda libertação espiritual. Então agarrem-se às cadeiras, porque essa história é simplesmente extraordinária. Dom Bosco, um santo muito querido, e um dos seus sonhos são reveladores. Antes de começarmos, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem nenhum conteúdo espiritual que compartilhamos por aqui. Nascido perto de Turim, na Itália, nos levou a 159 sonhos com profundo significado espiritual. No início, ele subestimou essas visões, até perceber que muitas delas se tornavam realidade, revelando eventos futuros e mensagens importantes para a igreja. Imaginem só, São João Bosco, sacerdote abençoado, teve este sonho na véspera da Assunção da Virgem Maria. Ele descreve como um estranho que se aproximou, pedindo para olhar para algo no chão. Curioso, não é? Acompanhe-me nessa jornada espiritual. Ele descreveu isso em uma carta aos seus alunos, e acredite, é algo que vai fazer você refletir profundamente. No sonho, um estranho se aproxima de Dom Bosco e pede para ele olhar para algo no chão. E o que será que eles encontram? Uma cobra imensa e assustadora, mais de 20 pés de comprimento, enrolada na grama. Uma visão arrepiante, não é mesmo? A reação de São João Bosco é humana. Ele quer fugir, mas o estranho o segura. E então a revira volta. A cobra, símbolo do diabo, é confrontada com uma corda, que representa a ave maria, o rosário. Eles batem na serpente, ela se debate, mas no final é derrotada e morre. A surpresa não para por aí. O estranho coloca a corda em uma caixa, e depois de alguns instantes, quando abrem, a corda se transformou nas palavras, ave maria. Como isso é possível? Pergunta São João Bosco. E a resposta é reveladora. A serpente é o diabo, a corda é o poder da ave maria do rosário, que pode destruir os demônios do inferno. São João Bosco, impressionado com essa lição, instrui seus alunos a rezarem a ave maria sempre que forem tentados, garantindo que a vitória é certa. Essa experiência ressoa com o que muitos exorcistas afirmam sobre o poder da Virgem Maria sobre o diabo. Satanás é humilhado pela pureza e simplicidade da Mãe Santíssima, fugindo rapidinho ao ouvir o nome dela. Agora, levando-a a uma reflexão para um nível mais pessoal e próximo de cada um de vocês, imaginem o impacto dessa história em nossas vidas cotidianas. Às vezes nos deparamos com desafios, tentações e situações que parecem assustadoras, como aquela cobra no sonho de São João Bosco. Aqui podemos extrair uma lição valiosa, quando nos sentirmos cercados pelo mal, quando a cobra do desespero e das dificuldades se enrolar ao nosso redor. Temos o poder da ave maria, do rosário, para nos guiar e nos libertar. Então, que tal incorporar essa prática na nossa rotina diária? São João Bosco nos deu esse presente, esta ferramenta espiritual poderosa. Rezar o rosário não é apenas um ato religioso, mas sim uma estratégia de combate espiritual contra as forças das trevas. E pessoal, eu encorajo cada um de vocês a experimentar isso. Quando se sentirem desafiados, recorram à ave maria. Ao rosário, como uma arma espiritual para vencer as batalhas diárias. E antes de encerrar, quero compartilhar uma oração com vocês, para fortalecer ainda mais nosso espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que essa oração possa ser um bálsamo para as nossas almas. Assim como a ave maria foi para São João Bosco, naquele sonho profético. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar aprofundando sua fé conosco, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você ama. Fiquem na paz de Maria e até o próximo encontro aqui no canal Orações com Fé e Devoção. Que a luz divina guie sempre o caminho de cada um de vocês. Que a luz divina guie sempre o caminho de cada um de vocês. Amém.